Música Então, queria agradecer primeiramente pela votação, pelo carinho dos torcedores. Fico muito feliz, é gratificante receber esse prêmio, é um sinal que eu fiz bem, que eu estou fazendo bem. É claro que eu quero demonstrar isso no decorrer, enquanto eu estiver aqui, ganhar mais prêmios como esse, ajudar a equipe. Claro que com esse troféu eu não posso dizer que é somente individual, porque todos os companheiros de equipe me ajudaram no momento difícil que eu cheguei aqui do clube. A gente conseguiu erguer um pouco o clube, a autoestima de todo mundo e eu fico muito feliz pelo carinho de sempre dos torcedores. Sempre me apoiando nas redes sociais, vejo notícias e eu fico muito feliz de poder ter recebido esse prêmio. Olha, minha adaptação aqui tem sido muito boa, é um lugar que eu gosto muito de estar, dentro do clube principalmente, nunca falta nada. Aqui no Seul tem uma estrutura muito boa, fornece tudo do melhor. Então eu acho que é por isso que nos ajuda muito a estar bem em campo. E na cidade em si é um país de primeiro mundo, é um país bom de se viver, de estar com a família. Espero poder estar aqui novamente, continuar aqui ajudando o clube, poder trazer minha família também sempre, para estar conhecendo a cultura aqui, que é uma cultura muito bonita, é uma cultura muito respeitosa, é uma cultura diferente que é a do Brasil. Eu estou aprendendo muita coisa aqui, fazendo amizades também, isso é o mais importante. E eu tenho o carinho de todos aqui, sou uma pessoa muito humilde, trabalhadora e tento fazer o meu melhor aqui para estar bem dentro de campo e também fora de campo. Olha, fazem três semanas que o treinador chegou, dá para ver que é um treinador que veio para nos ajudar, um treinador que cobra muito, trabalha muito, que está nos ajudando muito, tanto que a gente vem tendo bons jogos, fazendo bons resultados. Ele conversa bastante comigo, ele vem conversando bastante, a gente está tendo uma ideia legal agora, eu estou tendo poucos minutos em campo, eu desejo estar mais como estava antes, é um desejo meu, estou trabalhando para isso. Eu espero que eu possa ganhar essa oportunidade de estar em campo, é uma coisa que eu me sinto feliz, é gratificante para mim. O que eu mais gosto é de estar em campo, de estar ajudando, de estar me mostrando, né? E estar ajudando o clube, os companheiros, né? Eu vejo que eu tenho a total capacidade de estar lá dentro ajudando com gols, assistências, ajudando em prol do grupo, né? E eu espero receber mais oportunidades agora, depois da paralisação, e ter a confiança do professor, né? Para ajudar a equipe, continuar ajudando e quem sabe, no mês de novembro, possa estar repetindo essa cena mais uma vez, ganhando o prêmio. E é isso. Novamente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar recebendo esse prêmio, né? Para mim é gratificante, mostra que meu trabalho está sendo bem feito, né? Eu quero dar muito mais, tanto pessoal para mim, tanto para vocês, para o clube. É um desejo meu que eu venha trabalhando para isso. Espero estar aqui mais vezes. Eu agradeço pelo carinho que sempre tem comigo no Instagram, nas redes sociais. É muito importante para mim, longe de casa, longe da família. Estar recebendo tudo isso aqui, para mim, é muito gratificante, né? E eu espero que vocês continuem apoiando a gente, né? Nas redes sociais, quando puderem também. Agora é difícil, né? Por causa do Covid. Mas sempre que puderem dar um apoio também fisicamente, né? Espero que logo a gente possa estar com torcida, né? É sempre bom ver o estádio cheio. E é isso. Muito obrigado. Então, eu vou começar mostrando um pouco dos presentes, né? Que eu recebi da Milwaukee. Primeiro essa luva aqui, né? Que é de calor, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Chegando frio, né? É sempre bom estar utilizando. Podem ver que ela se aperta aqui, ela dá uma esquentadinha. Vocês devem conhecer mais que eu, né? Ela é bem quentinha. Gostei, hein? Vai levar para o Brasil? Legal. Vou levar para o Brasil. Não faz muito frio, mas dá para usar lá, hein? Guardar para a neve também. Não, senhor. Aqui nós temos uma bateria. Sempre bom ganhar presente, né? Ah, legal. Isso aqui eu vou levar para o meu pai, hein? Vou levar para o meu pai essa aqui. Gente, é uma bateria mesmo, né? Rápida recarga, né? Podem ver. Vou deixar aqui na frente. Nossa, eu... Gostaram? De esquentar também? Vou colocar aqui para ver como é que fica. Hum, quentinha, quentinha. Quentinha. Ó. Ah, esquenta, esquenta. Legal. Boa. Vou usar, hein? Vou usar no frio essa. Muito boa. Recomendo. Ó, vou ficar com ela, né? Não, senhor. Cofezinho? Nice. Meu, eu estou falando em inglês já também. Gente, isso aqui é... Ah, é para colocar na bateria, né? Isso aqui é difícil, né? Vamos ver como é que é. Nossa, se não fizer gol, já sabe de onde eu vou ficar aqui. Ah, nice, né? Mostrar a caixa, gente, ó. Isso aqui quer dar um presente de Natal, ó. Natal, ano novo. Com certeza. Como é que é aqui? Vamos ver se a gente consegue. Quentinha. Aham? Vai matar ninguém, não. Ah, cara. Nice, né? Bom, não sei. Não encerrou. É isso, né? Os presentes que eu ganhei aqui. Todos, a bateria. Espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço também a marca, a patrocinadora Milwaukee. Milwaukee? Milwaukee. E agradeço também a todos os torcedores também pela votação novamente. Eu fico muito feliz. Isso é uma das coisas que me deixam mais feliz aqui no clube. Receber o carinho dos fãs, presentes. E poder estar ajudando dentro de campo, que é o mais importante. Bye. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.